Agora o Nilão vai contar o que acabou de acontecer aqui no Café Piano. Nós estamos aqui no Café Piano, em um requintado ambiente aqui, e o imbecil do Hélio, nós pedimos um chocolate quente, e ele tacou pimenta do reino no chocolate. Pimenta aqui, assim aqui, no chocolate. O que você achou dessa ação? O que você achou dessa? Agiu com muita perícia ou disfarçava em perícia? Aqui, a própria aqui, pimenta do reino.